Boa noite, então vou escolher uma poesia, pode ser pra essa noite, deixe-me sonhar, depois eu declamo outra, essa é uma poesia autoral, já tem uns anos já que eu participei aqui no festival de poesia, aqui na câmara mesmo, e eu apresentei ela, então vou falar pra vocês. Na vida tem hora que precisamos perder, às vezes até mesmo gritar, chorar, sofrer, pra depois vencer, eu só acho que precisamos buscar nossa verdade, pois tudo, tudo que acontece é a pura realidade, cada um sabe o caminho a trilhar, O meu eu já encontrei, é a arte, eu não posso mais voltar, por favor, deixe-me sonhar, se não acredito, pelo menos me respeite, pois isso não me impede de acreditar, por favor, deixe-me sonhar, a força que eu trago está no coração, no brilhado sol, até mesmo nas chuvas de verão, é poesia, amor e canção. Obrigado.